Nesse breve vídeo, eu tenho um importante recado para você que deseja inibir de vez o seu apetite e eliminar as gorduras pelas fezes. Você conhece o Slim Chá? Não ficarei surpresa se me informar que não, mas fica tranquila. Irei te mostrar o mais novo composto natural do mercado da beleza. Sim, exatamente. Mas antes, vamos ouvir e ver o que usuários reais falam sobre o mesmo. Temos aqui três depoimentos, de tantos depoimentos, a respeito do Slim Chá. O primeiro depoimento aqui é o da Erika Oliveira e ela diz aqui pra gente. Depois da gravidez, meu corpo nunca mais foi o mesmo, mas depois que comecei a tomar Slim Chá, meu corpo está melhor que antes. Recomendo para todo mundo que quer emagrecer de maneira saudável e rápido. O depoimento do meio aí é o da Marina Santos, que também compartilha aqui os seus resultados. Já tinha tentado de tudo para emagrecer, mas nunca consegui. Sempre fui meia cheinha. Quando comecei a tomar o Slim Chá, nem eu acreditava como foi fácil, rápido emagrecer. Agradeço por esse produto existir. E último depoimento da Ana Luíza e ela também relata aqui pra gente. O Slim Chá não só me ajudou a emagrecer, como deixou minha pele visivelmente mais bonita. Todo mundo me perguntando qual foi o meu grande segredo. Perdi 15 quilos tomando Slim Chá. Estou mais feliz e mais segura. Quais as vantagens que você terá ao ingerir o produto? Dentre tantos benefícios e as vantagens, citarei os principais quais você obterá nas primeiras semanas tomando, ingerindo o Slim Chá. Um dos grandes benefícios quais você terá é que ele é recomendado na realidade por médicos e nutricionistas. Ele também desincha e emagrece aí com saúde. Vai controlar o seu apetite, vai limpar e regular todo o seu intestino. Ele vai eliminar a gordura pelas fezes, vai remodelar todo o seu corpo. Além de tudo, irá combater o estresse e aumentar a sua energia e disposição. Garanta agora seu composto Slim Chá na super oferta no site. O Slim Chá não é vendido em lojas de produtos naturais. Não vende lá, ok? Só é vendido o original com todas as garantias, quais você terá apenas no site oficial, que é o mais recomendado. Caso você encontre este produto em outras lojas offline ou também em outros sites na internet, mercado livre ou LX, marketplaces da internet, esses produtos são réplicos, não são, não é o original Slim Chá. O Slim Chá original só é comercializado no site oficial do mesmo. O link eu vou deixar aqui abaixo para que você comprove, ok? O mesmo também é recomendado pela medicina e pelos nutricionistas. Este também não apresenta nenhum efeito colateral e todos também podem tomar e ingerir as cápsulas. Exceto aí as grávidas e as que estão amamentando idosos. É bom sempre passar pela recomendação do médico. Primeira oferta que vou falar para você agora, no canto do lado esquerdo, você compra aí 3 potes e leva ao total 6 potes, garantindo aí para você um ano de tratamento, frete totalmente gratuito. E nessa big oferta, cada pote para você sai por apenas R$39,90. Agora a oferta do meio, ela é a campeã de vendas. De fato, é o Slim Chá, o criador do Slim Chá, recomenda para que você faça o tratamento de forma séria e obtenha todos os resultados e benefícios que falei anteriormente. No mínimo, tratamento por 6 meses, que é esse do meio que vou falar aqui para você. Nessa oferta, o frete também é gratuito e é o mais recomendado pelo formulador do produto para que você obtenha todos os resultados e se surpreenda, além desses que falei anteriormente. Cada pote nessa oferta sai para você apenas R$54,90. A primeira oferta na compra de um pote, ainda assim você consegue alguns benefícios do Slim Chá original. Nessa compra você não tem desconto, você consegue aí nesse pote ter 2 meses de... E aí Nessa compra você não tem desconto, você tem desconto, você tem desconto, você tem desconto, você tem desconto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí